Novo Mundo, últimos capítulos. A última vez em que Ana e Joaquim enfrentaram Thomas, ele levou a pior. Estamos livres dele pra sempre. Sim, ele também estava dentro do galeão. Nunca mais iremos vê-lo. Nós vamos tratar as suas queimaduras. Ana. Como? Ana. É sua esposa? Fique tranquilo, o senhor vai voltar pra ela. Hoje, Novo Mundo. Novo Mundo.